Camarote do Samba Tô aí, junto e misturado Com Carlinhos de Jesus Alô minha gente, boa tarde galera querida Estamos começando mais um Camarote do Samba É Samba Social Clube Aqui na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM 95.7 do seu daio Alô Valéria, hoje eu tô aqui com um cara que é um grande mestre Um grande maestro, né? Uma figura respeitadíssima e muito querida Nosso querido Rildo Hora E aí Carlinhos? Tudo bem mestre? Parabéns aqui pela nova casa, que bacana isso aqui Bonito, né? A Rádio Sul América Seguros aqui no Samba Social Clube E a nossa nova residência Minha gente, ele vem acompanhando da Patrícia Patrícia Hora, sua filhona Olá Queridona, tudo bem? Tudo ótimo É um prazer te receber aqui Minha gente, o Rildo, nosso querido maestro Entre os seus grandes trabalhos e produções Eu quero falar de um em especial Que eu fui assistir e me emocionei muito Intitulado Cartola ou Musical Que tem a sua direção musical Mestre, a gente tava conversando aqui Como foi o trabalho de pesquisa pra esse trabalho? Quer dizer, você é uma pessoa que respira música Eu até tava perguntando Quando é que ele para de pensar um pouco em música? Quando ele deita? Como é que é essa cabeça maravilhosa, grisalha e genial? Olha, eu conheço bastante a obra do Cartola Mas foi uma colher de chá maravilhosa Porque a Nilcemar Nogueira Grande Nilcemar, querida Diretora, Presidente do Centro Cultural Cartola Ela me deu tudo na mão de bandeja Dos MP3 todos Com umas 80 músicas Aí pra gente chegar ao musical Porque a gente comecei com um diretor Com o Laje e tal Fazendo um roteiro E não foi difícil não Porque eu conheço bastante a música do Cartola Era um outro amigo dele E tinha um particular Toda vez que eu ia na casa dele A casa dele pra pegar música Como foi num dia que fui lá Ele me dá as rodas Não falo pra Bete gravar Ele primeiro cantava pra mim E na hora que eu ia colocar no gravador Ele dizia Agora quem toca o violão é você Eu tenho esse particular com ele Ele tinha mau humor Na peça fala assim Ele não tolerava certas coisas Por exemplo, a coisa dos jornalistas Com as mesmas perguntas Consistentemente Ele tinha um rabojo muito simpático Era um rabojo bárbico A Zeca piscava o olho pra mim Mas comigo não Mas ele não gostava de certas coisas E falava, né? Ele era muito positivo Patrícia, e aí Patrícia Como é que tá o disco? A gente tem feito shows Palestras E estamos aqui hoje novamente Pra mostrar mais músicas do nosso repertório O disco é Eu e Minha Filha Isso Eu dou voz às composições do Rio, do meu pai Isso é uma grande responsabilidade E das faixas que você gravou Com todas as composições do teu pai Com grandes parcerias Carlos Dumont de Andrade Só fé Nossa, Martim da Vila E o Dona Ivone Lara A Zélia Danco E tantos outros grandes nomes da nossa música Como é que é você dar voz a isso? A emoção Não só da interpretação sua Contra uma grande intérprete Mas você tá cantando seu pai, né? É, é aquilo Tem que primeiro cantar afinado, direito É, ai de você te sair do tom, né? Dá pra trocar uma nota, né? Aí, é só alegria Ele é muito rigoroso contigo, nesse sentido, assim? É, flui É o pai que tá dirigindo a filha Ou é o Rildo Loria, maestro, arranjador? É um maestro, arranjador É bem profissional Ele, ele é muito querido Vamos lá, meu irmão Como anda a carreira do Rildo Cantor e compositor? Tá muito bem Porque eu tô muito motivado Porque eu tenho muitos parceiros, né? Então eu tô sempre trocando figurinhas pela internet Mandando o MP3 com as pessoas por e-mail E tem um monte de... Já estamos pensando em fazer um volume 2 do Eu e Minha Filha Só que o próximo será somente de samba Nós vamos fazer um disco de samba Com as diversas vertentes do samba Porque o samba tem os braços muito largos, né? Ele pode ser feito de várias maneiras Como, por exemplo, eu acho que forró, coco É uma ramificação, é samba Então eu tô muito satisfeito Porque eu tenho muitos parceiros Vivencio muito as experiências que eu noto nos terreiros Nas manifestações culturais diversas pelo país inteiro Então eu tô feliz demais nessa minha nova fase Com 75 anos, voltando a compor como se fosse um garoto Oferência o lugar de idoso, ele... Não, idoso não Não é idoso Eu tô ser alhafinho, tô bonitinho Esse colher tem 20 anos Eu estrei ele ontem pra ir no Clube do Santos Lá no Moacir Luiz Moacir Luiz Mas hoje eu vou lá no Carlinho pra ser a onda com ele Vamos lá no Dr. E aí E aí E aí E aí